Oi pessoal, hoje é dia 28 de abril, sábado. Agora são 9 horas da manhã, com um vídeo super diferente, eu ganhei um sofá muito bom, usado, só que ele estava muito sujo e agora eu não tenho condições de fazer a troca do tecido. Então, nesse vídeo, gente, eu vou mostrar como que eu consegui reaproveitar esse sofá. O Everton da Nobre Clean, empresa que limpa estofados. Nossa, ele deixou o sofá, gente, praticamente novo. Eu vou mostrar o antes, o durante e o depois. Eu vou deixar, gente, todos os contatos do Everton, que é da empresa Nobre Clean. Eu vou deixar todos os contatos aí na descrição do vídeo. Aí é só vocês darem uma olhadinha, ele faz toda essa região e no vídeo aí ele vai mostrar o serviço dele, que por sinal foi muito bem feito, porque foi quase um milagre. Eu quero aproveitar e mandar um super beijo pra Anny, um super beijo pra você, Anny. Deus te abençoe. Então, é isso, gente. Espero que vocês acompanhem o vídeo. Um super beijo e fique com Deus. O sofá tá aqui fora, na garagem. Ignorem o barulho, porque tá bem próxima a rua, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só como ele tá bem sujo. Então, a empresa que vai fazer a limpeza, ela já tá chegando aqui e vamos ver se vai conseguir limpar, gente. Porque, olha, eu mesmo não estou acreditando, ó. Que judiação. É um sofá muito bom, muito bom mesmo. É madeira maciça, bem pesado e ele é daqueles jogos antigos, que ele é bem grandão. Tanto que eu precisei de esparafusar o braço dele pra poder tirá-la da casa. Ele tá assim. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, por enquanto. Aí, depois, a gente vai mandar trocar esse tecido. Mas, por enquanto, ele precisa ser lavado. Porque não dá pra colocar dentro de casa desse jeito aqui, ó, gente. Eu não sei como a pessoa usava o sofá assim, ó. Não sei. Eu não sei se isso aqui é canetinha, ó. Ou se é guache. Se for guache, vai sair na lavagem. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que não sai, porque tá com cara de secola. Olha esse braço aqui, gente. Olha isso. A cor do sofá é mais ou menos assim, ó. E olha isso aqui. Chega tá grosso aqui, onde coloca a mão. Olha a diferença, ó. De lá pra cá. Aqui tá o outro braço do sofá. Ele é bem grandão, ó, gente. E nós tiramos só pra tirar o sofá de lá. E como tá aqui na garagem, nós não montamos ainda. Porque quando for por dentro de casa, vai ter que tirar de novo. Aqui ele tem um mecanismo. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma alavanca aqui do lado, que sai assim, ó. Tá vendo? Aí você deita lá e descansa as pernas aqui, ó. É bem gostoso, gente. Nossa, eu sentei. É maravilhoso pra descansar. E aí a gente fecha aqui, ó. Tá vendo? Ele é todo de metal. Aí, ó. Então, ele tem essa alavanca que abre essa parte pra gente descansar as pernas, né? Então, ó, gente. Eu fiquei muito chateada quando eu vi esse sofá. Porque, assim, pela pessoa não cuidar, né? A minha cunhada ganhou, perguntou se eu queria. Porque o meu sofá, ele tá limpinho. Não tem nada rasgado. Só que ele tá afundando demais. E ela falou assim, ah, esse aqui é um sofá muito bom. Viramos ele de ponta cabeça. Eu olhei dentro das madeiras. Tudo madeira da boa, da grossa. Que se for comprar hoje em loja, é até difícil achar. O tecido dele mesmo, ó. Tá bem judiado. Só que a espuma, as madeiras estão impecáveis. Eu já fiz o orçamento pra trocar esse tecido. Então, como é uma coisa que a gente não se planejou. Então, a gente vai mandar lavar. Vamos ver como que vai ficar. Nós vamos usar ele assim, né? Só que, porém, limpo. E depois, a gente guarda um dinheiro aí. E se programa pra tá arrumando o sofá. Mandando trocar esse tecido aqui, ó. O tapeceiro falou que leva de uma a duas semanas. Porque o sofá é bem grande. Ele tem a opção de tirar também esse braço. E juntar tudo. E ficar cinco lugares. Eu não sei. O Xande deu essa opção. Depois que eu coloquei ele assim aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu não sei ainda. Esse sofá de dois lugares. Ele é muito maior do que aqueles outros que a gente compra nas lojas. Porque aqui cabe eu, o Xande, mais uma pessoa ainda tranquilo. E no outro, o Malemar cabe eu com o Xande. Então, ele é uma forma bem grande, sabe? Então, é isso, gente. Eu queria mostrar o antes pra vocês. Depois eu vou mostrar o rapaz da empresa limpando. Ele fechou parceria comigo. Eu vou deixar todos os dados. Eu tô mostrando bem tranquilamente, ó. A situação do sofá, eu ainda falei pra ele. Eu falei assim, olha. Eu quero ver se você consegue fazer esse milagre aqui, ó. Se você acredita em milagre, vai ser essa hora aqui, ó. Olha isso. Então, vamos ver, né, gente? Às vezes, compensa, né, a gente mandar uma pessoa lavar. Porque tem muita gente que acaba trocando de sofá. Devido ao sofá estar sujo, né? A pessoa se desgosta do sofá. E, às vezes, compensa mais você contratar, né, a empresa. E a empresa vir e fazer a lavagem pra vocês. Deixar o sofá novinho. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero ver se realmente o sofá vai ficar limpinho. Então, por enquanto, ele tá assim. Aí, eu acho que eu já vou aproveitar ali, ó. E vou fazer uma outra costura aqui. Porque tá bem feinha essa costura, ó. Tá vendo? Olha só. Vamos ver. Depois eu jogo uma manta, alguma coisa aqui, né? E só pra gente se programar pra mandar ele arrumar. Porque, por enquanto, o Xande ainda tá afastado no INSS, né? Então, agora já não dá. Aqui, gente, eu peguei tesoura. Peguei esse negocinho aqui que é de desmanchar ponto. Agulha. E peguei uma linha próxima à cor do sofá. Pra eu tentar arrumar isso aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Por enquanto. Prontinho, gente. Demorou um pouquinho, mas eu já costurei o sofá. Aqui eu encostei o braço do sofá, ó. Só pra vocês verem, mas tem que parafusar. Mas só depois que ele entrar em casa que a gente vai parafusar. Aqui, ó. Eu fiz a costura. Ó, tá bem firme. Tá vendo? Ó, de longe, assim, dá a impressão que é a dobra do próprio tecido, né? Assim, dá pra enganar por enquanto, né? Então, ficou assim, ó. Aqui eu tô focando bem ali, mas se olhar de longe, gente, não dá nem pra ver. Tá bem melhor do que o que tava, né? Então, ó. Tá assim. Agora eu vou esperar ele chegar pra tá fazendo a lavagem aí. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu sofá. Ele é um sofá de canto, tá? Ele tá separado assim, ó. Mas ele é um sofá de canto. Ele tá novinho, o sofá. Novinho, novinho. Não tem, ó. Nenhum rasgado. Olha só. Nenhum rasgadinho. Nada, nada, nada. Tá bem limpinho. Esse aqui também. Esse aqui é a outra parte do sofá. Não tem nenhum rasgo, ó. Vocês podem ver bem. Não tem nenhum rasgo. Nenhum gastado. Nada, nada, nada. Olha, gente. Ele tá impecável. Só que... Por que que eu vou trocar o sofá? Bom, aquele sofá que eu mostrei pra vocês, que está todo, todo sujo. Que dá até dó, gente. Eu fiquei morrendo de dó quando eu vi aquilo. Ele é um sofá muito, muito bom. Ele é feito de madeira maciça. Tanto que precisou de seis pessoas pra carregar aquele sofá. Comparando a estrutura do meu sofá, meu sofá fica no chinelo, né? Porque os sofás de hoje, pra você comprar um sofá bem bom, ele é muito, muito caro. E o que que acontece? O meu sofá eu comprei faz pouco tempo. Tem uns dois anos, mais ou menos. O que que acontece? Ele tá afundando muito. Então, o pessoal que vem aqui em casa, senta assim, depois tá sofrendo muito pra levantar, porque ele tá afundando demais. Tanto que o Xande mesmo quase não senta no sofá, porque depois é complicado pra ele levantar, ainda mais com a cirurgia. Eu vou reorganizar essa sala. Ela tá precisando de pintura pra dar uma limpada nessas paredes, que todo ano a gente faz isso. Devido ao acidente do Alexandre, a gente não pôde fazer o ano passado. Então, ela precisa ser pintada, aliás, a casa toda, né? Mas não deu pra gente pintar por enquanto. Eu vou dar uma reorganizada nessa sala. Ela tá assim por enquanto. Ali tá tudo bagunçado, o Kaique tava jogando. Aí, ele saiu só pra eu gravar. Então, eu vou dar uma reorganizada nela e vou mostrar pra vocês. Então, é isso, gente. Assim que a empresa que faz a limpeza do sofá chegar, aí a gente já vai mostrar como que eles vão fazer, tá bom? Aqui, ó, pessoal. O Everton tá jogando o produto com água fervendo, né? Porque o sofá tá bem limpinho, né? A água fervendo junto com o produto ajuda a amolecer mais a sujeira. É, só profissional pra entender, né, gente? A sujeira vai se desprendendo da fibra do tecido, né? Aí, na escovação, a gente consegue remover mais. Aí, com a sucção da máquina, consegue ficar puxando toda a sujeira. Lembrando, né, gente, que esse sofá aqui tá acima da sujeira permitida, né? Acima do limite de sujeira. Tá acima do limite, muito acima. Eu falei pra ele, eu falei assim, olha, só um milagre. É, eu vou fazer melhor que eu vou te puder aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Olha só. Bem preta a água. Aqui o sofá ficou bem limpinho. Claro, né, gente? Que tem coisa que não iria sair mesmo. Mas a sujeira saiu tudo. Ele tá úmido ainda, mas a gente vai deixar secar. Assim que clarear, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, aqui o de três, ó. Nossa, tá bem, bem limpo mesmo. Já deu uma diferença muito grande. E o cheiro também, né? Ficou bem cheiroso. E terminando de secar, eu volto pra mostrar pra vocês, porque ele ainda vai clarear. Ele precisou molhar bem, ó, o sofá, porque tava muito sujo. Mas já deu uma grande diferença. Já amanheceu o dia. Eu deixei ele aqui na garagem, ó. Pra ele secar. Porém, ainda tá úmido. Mas é essa parte aqui, ó. Olha, gente, a diferença. Aqui já tá seco. A parte do assento e dos braços, ele precisou esfregar mais. Então, precisou colocar mais água, né, com produtos. Mas, ó, ainda tá úmido aqui essa parte. Tá bem úmido. Aqui já tá seco. Olha a diferença, gente, que deu no sofá. Olha só. Ó o de três, a diferença que deu. Aqui, ó, é porque ele tá gasto mesmo, tá? Foi o que eu falei. Não tinha como usar ele daquele jeito, porque tava muito sujo. Aí, depois, né, assim que a gente melhorar, a gente vai mandar trocar o tecido. Mas agora, dá pra colocar na sala, porque não tá sujo mais. Tá bem limpinho, olha isso. Ficou bem limpinho mesmo. Ele é enorme, gente. Aqui, a garagem, ela tem mais de cinco metros e ele ocupa a garagem toda. Olha isso. Ó, tirou bem. Aqui, como eu falei, era cola. Então, saiu ainda, ainda que saiu bastante. Mas, mesmo assim, ainda ficou umas marquinhas. Mas ficou muito bom. Mas, ficou muito bom. Bem limpinho mesmo. Super recomendo pra vocês. E o Everton, ele falou que faz toda a região. Aí, é só vocês entrarem em contato com ele. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Vou deixar todo o contato dele. Mas, realmente, aqui, ó, ele fez quase um milagre aqui, né? Porque tava bem tenso. Sem falar que o sofá tá bem cheiroso, gente. Ele usou um produto que o sofá ficou um cheiro muito gostoso. A hora que eu abri a porta da sala, o cheiro já entrou dentro de casa. Ficou muito bom mesmo. Então, vou deixar todo o contato dele na descrição do vídeo, tá? Ele recomendou, cada seis meses, fazer essa lavagem, né? Aí, depois, eu vou chamar ele de novo. E eu super recomendo o trabalho dele. Uma pessoa muito honesta. Uma pessoa de confiança. Então, é isso, gente. Na hora que eu organizar a sala, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau.